E aí galera aqui é o BKS Visão BR eu vim e eu vou fazer um unboxing aí para vocês é a camisa do time Berserker Souls da Raspberry Pi Pi 3 que eu recebi aí ó da loja de Gun Games aí tá aqui ela vou fazer um unboxing para vocês aí e no próximo vídeo eu vou gravar o sistema Recalbox nela vamos ver aí como ela se ela é melhor mesmo se ela é emular Dreamcast, PSP, entre outros bom aqui tá a caixinha da Raspberry Pi B+, né a Plus e vem aqui né o símbolo da Raspberry Pi atrás das instruções aí dizendo que ela agora é 2.4 GZ ela tem Bluetooth e rede melhor né ela é gigabyte então ela vai poder ter uma transmissão melhor na rede e também o processador dela é 64 bits né um quad-core ARM V8 CPU e como todo mundo sabe a Raspberry Pi ela tem uma ótima placa de vídeo né bom vamos abrir aí a caixinha 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 tá um pouquinho amassada mas vamos ver tem um manualzinho tem um código de barra não sei para que é isso mas vem olha ela aí a saída HDMI a saída de som né aquele som ótico tem um barramento aqui acho que é para colocar HD o processador de vídeo um símbolo da Raspberry Pi os pinos para automação né outra saída aqui as USB que é para colocar HD agora é 3.0 e a placa de rede gigabyte é muito legal vou colocar ela aqui vou abrir o manualzinho o manual é igual ao outro com muitas linguagens foi a element que mandou aí ó as instruções né a quick start aqui né o manual rápido de guia da element bom o próximo passo aí é gravar o sistema em um cartão SD e mostrar aí ver se o desempenho na emulação realmente é melhor galera quem gostou deixa o like aí se inscreve no canal aí games bks que essa plaquinha aqui vai me dá muita alegria valeu galera deixa aquele like para fortalecer o canal e eu conto com a inscrição de vocês games bks agradece valeu até o próximo vídeo adoro vocês valeu adoro vocês valeu o canal games bks apóia o curso de desenvolvimento de games completo da Dunkey Code o melhor lugar para você aprender a fazer seus jogos como fazer o curso link na descrição